A Causa, Associação de Cidadãos Amigos da Unidade de Saúde de Arandes, é uma associação sem fins lucrativos que visa defender os direitos de saúde dos utentes, nomeadamente na melhoria das condições de saúde da comunidade, desenvolve a sua ação junto da USF Arandes, colaborando com os seus órgãos de representação e os respectivos serviços, visando a melhoria do nível de saúde e o bem-estar dos utentes, mas que também visa promover e apoiar iniciativas de caráter cultural e social. O primeiro tema, e entre outros, que a nossa associação pretende abordar futuramente, é o tema da violência doméstica, que infelizmente é uma realidade que se traduz não só num crescente número de casos, mas também em gravidade das situações e que todos os dias nos chega a essa realidade através dos meios de comunicação social, tornando-se atualmente um verdadeiro flagelo. Com esta nossa palestra, pretendemos alertar, prevenir e consciencializar as pessoas de que não é um problema que bate só à porta dos outros. Muitas vezes bate à nossa própria porta e não sabemos como agir, quer por medo, quer por vergonha. Foi nesse sentido que resolvemos abordar este tema. Por isso, convidámos diversas individualidades e entidades para estarem presentes neste evento, desde já agradecendo a presença de todas elas, assim como a presença de todos no auditório. Agradecer ainda a CAERO, na pessoa do Sr. João Elias, Presidente da CAERO, por nos ter disponibilizado o auditório para a realização da palestra. E, sem mais delongas, vamos iniciar a palestra sobre violência doméstica, passando a palavra ao conhecido e conceituado jornalista da RTP, António Esteves. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Só obrigado por terem vindo. É, de facto, extraordinário chegar a uma cidade com tomes medras, onde eu vivo há quatro anos. E, cada vez que participo numa iniciativa, percebe-se que a comunidade está mobilizada. Estamos numa sexta-feira, passadas nove da noite, e todos vocês mudaram a vossa vida pessoal e profissional para estarem aqui. Eu acho que isso é, de facto, relevante. E isto, na minha opinião, é mesmo importante relativamente à saúde da dinâmica de uma comunidade. E, portanto, alguém dizia há pouco, ali o meu querido amigo, de que, caramba, isto é Torres Vedras. E é verdade. Torres Vedras tem esta dinâmica e eu acho que estamos todos de parabéns. E estou aqui, de facto, com muito gosto e este é um tema que me interessa. Eu, pessoalmente, considero que, a par de outros crimes com o sexual e também o assédio sexual, eu creio que a violência doméstica é, de facto, uma das maiores chagas da nossa sociedade. Nós vamos ter aqui quatro oradores ao longo da noite, cada um na sua área de especialização. Temos a doutora Magda Almão, que é assistente social. Temos o comissário da PSP, Daniel Leonardo, que representa aqui as autoridades que têm, como sabemos, um papel muito importante nesta matéria. A doutora Tânia Teixeira, que é procuradora do Ministério Público. E a doutora Anabela Rocha, que é juiz. E, portanto, vamos ter aqui um debate muito rico. Na minha vida pessoal e profissional, que usei-me várias vezes com o flagelo da violência em geral e da doméstica, em contexto familiar em particular, considero que a política é par do abuso sexual de menores e do assédio sexual, que muitas vezes termina em abuso físico, a violência doméstica, física e verbal é uma das maiores chagas sociais que enfrentamos. Todas deixam marcas profundas nas vítimas, às vezes para sempre. Muitas vezes em curto ouvidas, devido a um sofrimento que se mostra insuportável, quantos suicídios temos devido a este flagelo? Nunca saberemos. Os números, infelizmente, não deixam margem para dúvidas. Os dados da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género assinalam a existência de 23.250 queixas e a morte de 22 mulheres durante os primeiros 10 meses deste ano. O número de queixas por violência doméstica tem vindo a aumentar ao longo deste ano. Foram 8.887 só no terceiro trimestre. É o número mais elevado desde 2018. Muitos destes casos estavam sinalizados pelas autoridades, mas quantos não estão e não fazem parte destas estatísticas? Pergunto. E ao longo da noite iremos, obviamente, todos fazer muitas perguntas baseadas, se calhar, em percepções erradas. E é preciso que isto fique muito claro. Mas a pergunta que faço é retórica. A justiça segue de forma cega à letra da lei, sem olhar a outras possibilidades de interpretação e a outros pressupostos que devem proteger a vítima em detrimento dos direitos do agressor? Ou há uma sensibilidade cada vez maior dos agentes judiciários que vão até ao limite do que lhes é permitido dos diplomas em defesa das vítimas? Para muitos portugueses há a sensação, porventura falsa, de falha do sistema. Para as vítimas há um sentimento de impotência, gerado pelas decisões judiciais, que permitem aos agressores novos contactos com as vítimas, que levam muitas vezes a novas agressões e até à morte. Como é que se pode pedir a uma vítima que tenha a coragem de avançar para uma denúncia se depois fica, muitas vezes, por sua conta e risco? Ou é essa, pelo menos, a sensação que tem? As autoridades estão sensibilizadas para o tema e podem agir de forma eficaz? Ou chocam, muitas vezes, de frente com direitos fundamentais que impedem uma ação preventiva e atempada no isolamento do agressor? A sociedade está sensibilizada para a existência destes dramas humanos? Muitas vezes uma nova forma de escravatura em ambiente medieval em pleno século XXI? Hoje já somos corajosos o suficiente para sairmos da nossa zona de conforto, para denunciarmos familiares, amigos, vizinhos ou conhecidos. São dúvidas que pretendemos esclarecer, meus caros, todos somos vítimas à impotência. Afeta mais as mulheres, mas há também muitos casos de homens vítimas de violência doméstica, causa ou menos alarme, mas são igualmente preocupantes. Temos, todos, o dever de estar atentos. O fenómeno é muito complexo. Esperemos que esta noite ajude a dissipar muitas das dúvidas que ainda existem em todos nós. E pedi então que ouvíssemos a primeira intervenção da noite dos nossos oradores. Anabela Rocha é a juíza de Família e Menores em Vila Franca de Xira, é a juíza de Instrução Criminal em Lisboa, juíza-presidente da comarca Lisboa-Norte. Olá, boa noite a todos. Eu quero só fazer uma pequena introdução neste sentido. Eu fui juiz de Família e Menores durante muitos anos em Vila Franca de Xira, efetivamente. Até 2017, parece-me. Entre tanto, fui para a Instrução Criminal no TIC, que é em Lisboa, onde estive três anos. Fui juiz de Instrução Criminal. Neste momento, em dizer-se funções, enquanto juiz-presidente da comarca de tribunal, da comarca de Lisboa-Norte, comarca onde, como penso que a maioria de vós saberá, se inscreve ou se insere este tribunal de Torres Vedras e esta cidade e o Conselho de Torres Vedras. Por razões, enfim, até tristes, o meu colega, o doutor Rogério Pereira, que era quem, estava por isto, viesse a fazer uma exposição, não pôde estar presente e hoje, de manhã, fui, de alguma forma, ou lançaram-me, de alguma forma, um repto para vir aqui. Não, e quero dizer isto porque, para mim, parece-me importante, não na qualidade de juiz-presidente, mas sim, enquanto pessoa que, de alguma forma, lidou simultaneamente com estes assuntos da violência doméstica na perspectiva da jurisdição de família e, mais tarde, na perspectiva da jurisdição criminal, no caso da instrução criminal. Como imaginam, as minhas mãos passaram ao longo de vários anos. Eu fui juiz de família, 14 anos, depois de três, de instrução criminal. As minhas mãos passaram muitíssimos casos de violência doméstica, aquilo que a lei qualifica como violência doméstica. A minha exposição está mais virada para a perspectiva da criança. A criança, enquanto vítima, a criança, enquanto sujeita a situações de violência na família. Violência doméstica na família, vamos para circunscrever violência doméstica entre os prosmitores. De um prosmitor a outro prosmitor. Eu começava aqui e agora por agradecer e para louvar esta iniciativa da causa, porque, quanto a mim, sempre achei, e tenho participado de muitas iniciativas deste género, que a criação destes espaços de debate, de discussão de ideias, de contato com assuntos que a todos interessam e dizem respeito, parece-me, a mim, crucial para o exercício de uma cidadania esparcida. E aqui, chegados, começaria por recordar aquele que é tido como um provérbio, que, segundo os especialistas, encarna o espírito de diversas culturas africanas e, nestas culturas africanas, se fixa a sua origem. E o provérbio diz que É preciso toda uma aldeia ou uma sociedade para educar uma criança e acrescento-o para a proteger-se. Sabemos que a criança é titular de direitos e um dos direitos fundamentais é precisamente o de ter ambos os pais na sua vida de forma presente e implicada. Isto é, aliás, uma máxima que os juízes de família e crianças, ou família e nós, como quiserem, afirmam na sua prática diária. Mas, nestas situações, obviamente, porque a situação é particular, é muito particular, o que importa aqui é mover o foco para a proteção da criança. Obviamente, estamos perante uma situação de conflito, uma situação de violência doméstica, de violência na família e, como tal, o foco muda-se agora, não para o direito dos pais, a terem igual participação na vida da criança ou a terem integração na vida da criança, mas para a proteção da criança e para o seu afastamento de uma situação potencial de perigo ou de dificuldade a nível psicológico. Portanto, introduz-se a salvaguarda do valor de proteção da criança, ditada necessariamente pelo seu superior interesse, com prejuízo, na medida do necessário, da igualdade de direitos dos progenitores. Num contexto com contornos particulares, a solução a encontrar no que respeita à relação do exercício das responsabilidades parentais terá de ter em atenção tais contornos. O desafio que lanço agora para debate, e desde já vos digo, tem sido muito debatido, não só entre juízes, mas entre juristas de forma geral, é responder a esta pergunta, que eu deixava para pensarem. O agressor ou agressora, em situação de violência familiar, deverá ser sempre afastado de todo o convívio com o filho? O agressor ou agressora é sempre um mau pai ou uma má mãe? Deixe-me pensar. Em caso de violência doméstica, no âmbito do respectivo processo de crime, quando em causa estejam crianças e forem decretadas medidas de restrição de contato entre os progenitores, e eu quero dizer-vos que esta medida, uma medida de coação, que é aplicada por juízes de inscrição criminal, é talvez, é talvez não, eu estive-me a dizer que é a medida mais aplicada nestas, nunca vi estatísticas, confesso, mas, por aquilo que eu conheço, é a medida mais aplicada numa situação de violência doméstica, quando o agressor é conduzido a primeira em torretório judicial, grande parte dos casos, a medida que é aplicada é, precisamente, a medida de proibição de contatos, no caso, a proibição de um agressor contatar com a vítima. Nestes casos, estas medidas têm de ser imediatamente comunicadas ao representante do Ministério Público, que exerce funções no Tribunal de Família e Menais Condutentes, para efeitos de instauração com o caráter de urgência do processo de recolação ou alteração das responsabilidades parentais. Esta atuação imediata e com o caráter de urgência tem, é, na alteração introduzida ao regime geral do processo titular, acessível, onde se prevê que o Ministério Público dispõe de 48 horas para iniciar o processo de recolação das responsabilidades parentais, após ter conhecimento do decretamento da medida de proibição de contatos entre os progenitores, nos casos de violência doméstica ou de maus-tratos e abusos sexuais, ou abuso sexual. A conferência de pais deve realizar-se nos 5 dias subsequentes à situação, ao invés da norma que são 15 dias, a conferência de pais diz a lei em situações ditas normais, deve ser marcada há 15 dias, nestes casos são 5 dias. Nesta situação de aplicação da medida de coação de proibição de contatos, fica vedado também o recurso à audição técnica especializada e à mediação numa busca de coerência do sistema. Assim, atualmente, e no que a resposta do sistema de justiça diz respeito, apresenta-se a mesma como corolário daquilo que é o reconhecimento da fragilidade psicológica destas vítimas e da cada vez maior consciencialização do fenómeno da violência doméstica e, em concreto, quando estão envolvidas crianças. A resposta deve ser célula, protetora e de busca, tanto quanto possível, de alívio da pressão psicológica em que vivem ou viviam estas crianças. A par do processo de regulação das responsabilidades parentais, eu sei que a doutora Tânia depois também se vai referir mais decisamente a esta situação, mas dizia eu que a par do processo de regulação das responsabilidades parentais, pode ainda ser instaurado um processo de promoção e prestação. Então, este processo funda-se na existência de uma situação de perigo para a criança. Poderão dizer, ah, mas se uma criança é sujeita ou é vítima ou está exposta a uma situação de violência doméstica, há sempre perigo. É certo, potencialmente podemos dizer que sim. A questão é que este perigo pode ser afastado, muitas vezes, com a regulação das responsabilidades parentais. Fixa-se que a criança fica a viver com A ou com B e o perigo está afastado por esta forma. A questão é que nem sempre é assim, porque outras consequências podem permanecer na criança, psicológicas, penso que facilmente compreenderemos isto. E nesta situação pode ser necessária um outro tipo de intervenção, que é a lei prevê, é a lei de promoção e proteção, a lei 147-99-1 de setembro. Genericamente, vou-vos dizer, o processo é instaurado inicialmente na comissão, se não houver acordo, se os pais não tiverem de acordo, o processo transita para o tribunal. Aqui, também na comissão, podem ser aplicadas algumas medidas que a lei prevê, no artigo 35 deste diploma, o apoio junto dos pais, o apoio junto do outro familiar, a confiança à pessoa idónea. Também o apoio para a autonomia de vida, o acolhimento familiar, uma medida que neste momento talvez não seja mais aplicada, e o acolhimento à instituição. A lei prevê um outro tipo de, uma outra medida, que é a confiança da pessoa selecionada para a adoção, ou a instituição com vista a futura adoção, mas convenhamos que nestas situações talvez não seja a medida, Eu, pessoalmente, nunca encaminhei nenhuma criança para o projeto de adoção, numa situação de violência doméstica, mas, enfim, não sempre de afastar, não será talvez a mais utilizada. Uma última nota para o papel da sociedade, ou, no fundo, para cada um de nós, enquanto parte da mesma. E, de alguma forma, termino quando comecei. Recordando aqui uma canção que eu aprendi ainda menina, há cinco anos atrás, alguns de vós talvez a conheçam, dizia a canção, Sebastião come tudo, tudo, tudo. Sebastião come tudo, sem colheres. Sebastião fica todo barrigudo, chega à casa, dá pancada na mulher. Não, o Sebastião, ou a Sebastiana, não pode dar pancada, e os filhos do Sebastião não podem estar sujeitos à pancada. E a sociedade, repito, a sociedade, as autarquias, o Instituto de Solidariedade Social, as câmaras municipais, as associações de moradores, as escolas, os centros de saúde, se souberam que o Sebastião dá pancada na mulher, devem formar as autoridades. Desta forma, protegerão a mulher do Sebastião, ou o marido da Sebastiana, como também os filhos do Sebastião. É que, no caso da violência doméstica, entre marido e mulher, é urgente meter a colher. E takes a village. Doutora Ana Bela Basta, obrigado. Foi, de facto, uma intervenção muito interessante. Fomos logo ao fim do processo, no início deste debate. E agora vamos àquela que é, muitas vezes, a parte inicial, à parte do contacto com a assistente social. A doutora Magda Alemão é assistente social há 21 anos, exerceu durante 19 anos funções na área dos idosos, nas respostas sociais de ERPI, Estrutura Residencial de Pessoas Idosas, de Centro de Dia e de Serviço de Apoio Domiciliário, e desde 2020 que se encontra a exercer funções no agrupamento de escolas de Torres Vedras. Doutora. O tema desta palestra, porque, de facto, é algo que é urgente e que nos deve preocupar a todos, não só pelos números que aparecem, porque, como a própria comunicação social também o transmite, é a ponta do iceberg, porque os números são os que se conhecem e nós sabemos ainda que hoje em dia existe dificuldade em dar o passo de denunciar, de apresentar queixa, de sinalizar. Portanto, a segunda Organização Mundial de Saúde de Violência é o uso intencional de força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio ou outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulta ou que tenha grande probabilidade em resultar em sofrimento, em dor, em morte, em dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, agrupa em três grandes categorias a violência. Portanto, agrupa em violência autodirigida, a violência coletiva e a interpessoal, que é, nomeadamente, a que nós estamos a abordar aqui hoje. A violência interpessoal, portanto, é a violência que é exercida entre jovens, violência em ambientes institucionais e, nomeadamente, a violência familiar e conjugal, que inclui os maus-tratos de menores, a violência doméstica e os maus-tratos a pessoas idosas. Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, a violência é o poder e o controle que o agressor exerce sobre a vítima. E é interessante perceber que, em muitos momentos, o próprio agressor desvaloriza o abuso. Não leva a sério o que a própria vítima, as suas preocupações, não leva a sério o assunto. Ele nega, inclusive, e eu estou a dizer ele, mas pode ser ela. Apesar de, em termos estatísticos, os números ainda continuam a prevalecer a violência enquanto vítima, o sexo feminino. Nega que houve violência ou agressão. Transfere a própria responsabilidade pelo comportamento abusivo para a própria vítima, referindo mesmo que ela possa ter causado a situação. O agressor controla o que a vítima faz, com quem se encontra e fala, o que lê, onde vai. Limita a sua atividade fora de casa. Usa o ciúme para justificar os seus atos abusivos e violentos. Desmoraliza, fazendo com que a vítima se sinta mal consigo própria. Insulta a vítima. Faz com que a vítima se considere louca, em muitos momentos. Utiliza jogos psicológicos. Humilha a vítima. Faz com que a vítima se sinta culpável. Provoca medo, através de olhares, gestos, atos. Muitas das vezes danifica objetos, destrói bens e pertences da própria vítima. Pode agredir, inclusive, os próprios animais de estimação. Em casos extremos, exibe armas. Em grandes momentos, ou para não dizer em muitos momentos, faz cumprir as ameaças de magoar a vítima. E acaba mesmo em apresentar queixa efetiva contra a própria vítima. Ameaça suicidar-se. Obriga a vítima a retirar uma queixa. Obriga a vítima a praticar atos ilegais. Impede a vítima de arranjar ou manter emprego. Pois que ela quer que esteja confinada. Obriga a pedir a dinheiro, seja para o que for. Dá uma mesada e limita a esse valor. Retira-lhe o seu dinheiro. Não informa dos rendimentos familiares ou impede mesmo do acesso aos mesmos. Trata a vítima como alguém inferior. Ajo como rei-senhor, sendo única a definir o papel do homem e da mulher num agregado familiar. Quando existem crianças, muitas das vezes faz com que a vítima se sinta culpada em relação aos filhos. Usa as crianças para enviar mensagem. Usa as visitas aos filhos para assediar. Ameaça tirar os filhos. Isto são tudo exemplos de poder e controle que um agressor pode exercer sobre uma vítima. E é a nossa realidade, infelizmente, em muitos casos. Trago aqui alguns mitos muito comuns na sociedade. Porque, infelizmente, a questão da violência, em muitos contextos, é abordada de uma forma muito normalizada. Como seja algo natural. E isto deve-se a aspectos culturais. E como há bocadinho já havia sido partilhado uma canção da nossa infância. Eu trago aqui também alguns mitos que estão muito enraizados e que são levados com muita normalidade. Portanto, são as vítimas que provocam o agressor ou a agressora. Quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. O ciúme é uma prova de amor. E esta frase está muito encutida e muito enraizada nos nossos adolescentes. As jovens sentem-se até satisfeitas por acharem que há uma atitude de ciúme. Porque acaba por haver um controle de um telemóvel. Porque acaba por haver um controle de mensagens. Porque é fácil aceder e ter os códigos e de poder o namorado aceder ou a namorada. E isto já é um ato de violência. Não é um ato de amor. Entre marido e mulher ninguém mete a colher. Também já foi aqui partilhado. Só as mulheres de classes sociais mais baixas são vítimas de violência doméstica. Portanto, aqui é importante também percebermos que a violência é transversal a todas as classes sociais. O que é que todos nós podemos fazer? Sinalizar, sinalizar, sinalizar. E podemos sinalizar como? Através das Forças de Segurança Pública, PSP, GNR. Através da CPCJ. Através do próprio Ministério Público. Através da APAV. É importante e fundamental. A violência é um problema de saúde pública. Portanto, cabe-nos a todos nós, enquanto cidadãos, se identificarmos alguma situação que possa ser suspeita, tentarmos procurar quem de direito, falarmos, apresentarmos queixa e evitarmos situações como há bocadinho foram mencionadas. Eu acho que nós já podemos dizer todos e vamos a meio dos nossos oradores que a noite está ganha no sentido da qualidade das intervenções e, obviamente, da presença muito forte de todos vós, para além dos cidadãos que quiserem vir. Temos aqui também os representantes das autoridades, dos bombeiros, médicos, enfermeiros, assistentes sociais. Enfim, temos aqui a sociedade civil de Torres Vedras e também as autoridades, as pessoas e representantes da Câmara, evidentemente. Temos aqui as pessoas a quem cabe também cuidar da nossa segurança, da nossa tranquilidade. E, portanto, acho que nesse sentido, tendo em conta aquilo que já ouvimos hoje aqui e aquilo que ainda vamos ouvir, tenho a certeza que esta noite vai ser uma noite importante e que cada um de nós vai ser daqui também mais consciente e capaz de consciencializar os outros, porque nós não damos muita importância às vezes às conversas que temos no dia-a-dia, mas às vezes ouvimos uma coisa ou nós dizemos uma coisa e há um clique na cabeça das pessoas e nós podemos mudar vidas relativamente àquilo que muitas vezes são as nossas intervenções. Obrigado, doutora Maica Dalmão. Nós seguimos agora para a voz das autoridades, portanto, o papel é mesmo importante. Nós às vezes não compreendemos o papel das autoridades, porque primeiro não compreendemos as limitações que existem, quer do ponto de vista do chamado dispositivo operacional, quer das próprias limitações que as autoridades têm relativamente à sua intervenção naquilo que é permitido, de facto, por lei que está estabelecida e que muitas vezes nós pensamos que a polícia pode chegar e fazer tudo. E, na verdade, a polícia, a GNR, as autoridades em geral, a polícia judiciária, e, de facto, isso não é possível muitas vezes em algumas circunstâncias. Vamos ter a presença do comissário Daniel Leonardo, da PSP, frequentou o curso de agentes, foi também chefe, subcomissário, comissário, desempenhou funções como agente na DSI, a Divisão de Segurança de Instalações Diplomáticas e Oficiais, foi chefe na Divisão Policial de Louros, subcomissário na Divisão da Amadora e também na Divisão de Louros, comandou a esquadra da PSP de Torres Velras e, como comissário, desempenhou funções na Divisão de Segurança em instalações diplomáticas. Sr. Comissário. Eu vou expor esta situação como um ciclo evolutivo da polícia climática de uma perspectiva polícia, de estradar. Se eu estiver muito nervoso, é da minha gaguez. Penso poder comparar o uso da violência doméstica com as vias estradais, porque, à medida que as vias se vão tornando mais criatórias, também se verifica um aumento da velocidade dos veículos, do ímpeto dos seus produtores e também das infraestruturas. Também os autores de violência doméstica vão mostrando cada vez mais ímpetos de agressividade, um aumento do decorrer do tempo dessa viagem na sua relação com o João. Por isso irei falar do ciclo evolutivo de violência doméstica de uma perspectiva estradal. Só que esta condução, toda ela é verificada no interior do lado. Mas, primeiro, vou tentar desmontar algumas definições. A violência doméstica caracteriza-se como um padrão de comportamento usado por um dos parceiros para poder dominar o outro numa relação com o João. A violência doméstica não é discriminatória. Pode ser vivida por qualquer pessoa, independentemente da sua cor, idade, orientação sexual, religião ou até formação acadêmica. Não existe um padrão de vítimas. Pode acontecer com pessoas que sejam namoradas, casadas ou que vivem com a violência comum. A existir um padrão é do lado dos adversários. Todos têm comportamentos que prejudicam física, psicologicamente, das vítimas, despertam nelas medo, impedem-lhes de fazer o que elas pretendem ou forçam-nas a comportar de uma forma que elas vão dizer. Este tipo de agressões inclui o uso de vorabal, físico, sexual, ameaças, intimidação, abuso, chantagem emocional e até previação de troca. Regra geral, estes agressores são manipuladores e chantageistas. Visto que, muitas vezes, colocarem os seus filhos no meio de um conflito, servirem-se deles como armas de confronto e de arremesso nas divergências conjugais, criando desta forma novas vítimas. E assim, vamos dar início a esta viagem dentro do lar. No início, temos uma relação de todos os cuidados por parte do agressor que são retebrados, por forma a convencer que se trata de um bom condutor. Abra a porta de casa e no carro faz-se fazer entrar. Carregue e transporte às compras. Auxiliem algumas atividades médicas, domésticas, tudo isto, para agradar. No entanto, com a continuação desta viagem, este condutor começa a mostrar indícios de alguns desvarios comportamentais. E a desrespeitar alguns sinais e regras que devem estar presentes na normalidade da vida entre os casais. A desobediência às regras da prioridade e do bem-estar da família. A desobediência às regras do respeito mútuo. Começam a surgir algumas buzinadelas em forma de reclamação e de imposição. Faz uma sequência de trabalhos bruscas dirigidas às liberdades e vontades da família por imposição centralista de sombra. Começa a perceber-se que esta viagem não vai ser muito agradável. No entanto, os passageiros desta viagem entendem tolerar. Porque o problema não está na gravidade da sua condução, mas sim nas condições da estrada, nomeadamente no piso, nos desolivos, nas curvas da estrada. Ou seja, entendem não dar a necessária relevância aos celebrantes e aos zigzags desta condução em torno. E assim, a viagem continua. Não dá continuidade na mesma e verificam-se, mas na quantidade da mesma verificam-se vários perigos. Nomeadamente, o surgimento de acelerações na sua linguagem ordinária e imprópria, dirigida aos familiares. Surgem indícios de agressividade gestual. Aparecimento de frases depressivas e ofensivas. Aparecem algumas restrições à liberdade de movimentos. No entanto, apesar do surgimento destes perigos, arranjam-se desculpas para as mesmas. Estevam-se numas festas, beberam os copos a mais e por isto está um pouco exaltado. Pelo que os perigos desta condução não são considerados alarmantes e a tolerância deste comportamento começa a fazer parte da rotina de ar. E assim se vai conduzindo no interior do ar. Mas esta condução caminha rapidamente este transporte para outras vias mais rápidas, devidamente sinalizadas, e que o mesmo faz questão de também não cumprir. Desobedece à proibição de injuriar verbalmente pessoas do seu meio familiar. Desobedece à proibição de ofender psicologicamente estas pessoas, de forma a diminuir o seu caráter, a sua personalidade ou dignidade. Desobedece à proibição de ameaçar a sua companheira e fiz-lo. A seguir à primeira injúria, ofensa verbal ou ameaça, pode surgir um arrependimento e um pedido de desculpas. Mas também se percebe que isto se vai repetir e que se aproximam a estrada com mais vias, onde a condução e a velocidade vai ser mais intensa e perigual. E esse ímpeto agressivo leva-o a desobedecer e a desprestar-se e a embater contra um outro sinal que indicava a proibição de agredir fisicamente a sua família. Apesar desta viagem estar a tornar cada vez mais descontrolada e perigosa, ainda não está na hora de dar conhecimento às autoridades policiais, de todas as desobediências e acidentes, porque os bens atingidos já fazem parte dos direitos de propriedade que, com o tempo, foram transferidos para a posse do seu companheiro, nomeadamente o direito à dignidade em alto ao estilo. O direito de opinar e expressar-se livremente. O direito de ser livre nos seus movimentos. Ou seja, o direito de ser livre. No entanto, toda esta negação da vítima, em alterar de forma de vivência conjugal, não resulta do seu desejo de que tudo se mantenha, mas das fragilidades em que se encontre. Porque quem alimenta a casa é o hortado do marido. Porque existem filhos menores e fragilizados. Por entender que dar conhecimento às autoridades policiais ou judiciais, a situação é encarada, é o escantarar das portas da privacidade da sua casa. Porque receia também que o percurso desta viagem se poderá vir a agravar no futuro se o companheiro vier a ter conhecimento da intervenção das autoridades. Por outro lado, entendo que, ao longo desta viagem, foi injuriada, diminuída verbalmente, ofendida psicologicamente, ameaçada de forma continuada, mas fisicamente só foi agredida duas, três ou quatro vezes. Porque tirando isso, até é um bom barilho. Porque tirando as injúrias, ameaças e agressões aos seus filhos, até é um bom barilho. Porque isto só acontece quando está sob o efeito álcool de drogas ou outras dependências. Pene é que o seu companheiro se bebede muitas vezes e, quando acontece, a violência seja a sua forma de afirmação. A violação destes sinais de previsão começam a tornar visíveis também outros e preocupantes. O ambiente familiar saudável não existe. A linguagem, as ofensas, as injúrias e as agressões são cada vez mais gravosas. As mazelas físicas começam a ser visíveis. As mazelas interiores começaram a ser insuportáveis. A dignidade das vítimas está cada vez mais afetada. A sua autoestima está cada vez mais diminuída. Os filhos transportam diariamente imagens de má convivência com o jovem. As amizades ou vivências sociais dos filhos diminuem. O desenvolvimento e estudo escolar dos filhos retrocederam. Mesmo assim, ainda não está na hora de denunciar. Porque entende que, apesar da violência exercida pelo seu companheiro, o seu lar ainda tem um bom ambiente e o ar respirável, apesar de pouco ou nenhum oxigênio. Porque entende que o seu lar ainda tem algum aconchego. Aconchego este que é aquecido pelas injúrias, ofensas, ameaças e agressões do seu companheiro. Assim, tenta disfarçar ou encobrir as suas mazelas quando estas são ligeiras, evitando a ajuda de terceiros. Se as mazelas são visíveis ou graves e precisam de apoio médio, arranjam-se desculpas para a ocorrência das mesmas. E nas escadas, escorvam no chão da cozinha porque estava molhado, ou tropeçou nos garrafões que alimentam de vadeiro do seu marido e o leva a praticar estes atos. Por isso, entende ainda que não está na hora de tentar recuperar a sua liberdade, a sua paz de espírito. Entende que a recuperação da sua dignidade enquanto ser humano pode esperar. Entende que não está na hora de dar conhecimento às forças policiais do calvário que está a passar, porque a viagem ainda não chegou a entrar. Por outro lado, se os seus familiares, amigos ou outros conhecedores desta viagem nada fazem, não apoiam, não conformam, não incentivam a denunciar às autoridades policiais ou judiciais, ou a serem elas próprias a fazê-lo, esta viagem vai continuar silenciosa. Ou seja, tirando o início do namoro, então foi todo muito amado, não é? A condução deste vídeo ao longo da sua vivência conjugal sempre foi levada a cabo baseada nos seus impulsos, desejos e vontades. Numa condução em sentido contrário à boa harmonia e ambiente familiar. Uma condução no sentido de preencher o seu ego e o centralismo da sua personalidade, baseada nas constantes de usina delas de injúrias e palavrões ofensivos. Uma condução baseada na presenção de ameaças e agressões cada vez mais gravosas. No entanto, nada a fazer, no sentido de denunciar e profunhar deles. As autoridades fiscalizadoras e as punitivas continuam sem conhecimento da situação. Sem que este agressor caia no radar das forças policiais e judiciais. Sem que sejam aplicadas medidas preventivas limitadoras da sua condução. A sua impunidade vai continuar a aumentar. A agressividade da sua vivência conjugal também. A imprevisibilidade dos feitos final desta viagem continua desconhecido, mas não terá um final de luz. No entanto, se as autoridades tivessem sido dado conhecimento de todo o conteúdo deste trajeto e do seu causador, teriam sido adotadas medidas de contenção ou para a agenda agressividade dos seus impulsos, nomeadamente, seriam aplicadas medidas que o obrigavam a conter e a acabar com os impulsos violentos no contexto da vivência familiar. Passaria a dar prioridade ao tratamento mais equilibrado e respeitoso para com aqueles com que a vida. Passaria a perceber que a dignidade dos outros não se destrói nem se subjulga à sua. Passaria a entender que existem formas de afastamento e isolamento para quem não sabe viver em comunhão com os outros. Sofreria as consequências das normas punitivas que se aplicam a quem entende que a satisfação do seu egocentrismo e da sua brutalidade sobrepõe a tudo. Possivelmente ser determinado ao Sebastião por viver isolado no local com uma só divisória, cuja porta é feita de metal e com graça e que só abre do lado de fora. E o termo desta viagem teria previsivelmente um desfecho mais fluido. Vamos para a última intervenção da noite dos nossos oradores e quando eu digo última intervenção tem a ver com os tais 10 minutos iniciais que foram concedidos. A doutora Tânia Teixeira é procuradora do Ministério Público, procuradora da República há 18 anos, em exercício de funções na área criminal desde sempre e com incidência específica na criminalidade entre pessoas vulneráveis há dois anos no Departamento de Investigação e Ação Penal, o DIAP de Torres Vedras. Normalmente o Ministério Público, relativamente à área da família, representa a criança nos tribunais, instaura processos de regulação das responsabilidades parentais e da promoção e proteção da criança. A doutora Tânia Teixeira está na área do crime, cabe-lhe conduzir os inquéritos de violência doméstica depois da comunicação da notícia do crime e a articulação com as jurisdições de família e menores e também civil. Doutora. Bom, quando a nossa casa não é um lar, acho que temos aqui um problema e para abordar esse problema eu fiz aqui um plano que pretendo seguir, é tudo numa forma muito, muito sucinta e algum esclarecimento que pretendam obter, depois em sede de debate poderão fazê-lo. Bom, como a doutora Anabela Rocha referiu, o tipo de violência doméstica encontra-se previsto no artigo 152 do Código Penal e aqui estão elencadas as pessoas que podem ser vítimas deste crime. Os três primeiros itens, julgo que não constitui surpresa para nenhum de vós, a realçar os dois segundos itens. O menor, que seja descendente das pessoas elencadas nos três primeiros lugares, ainda que não exista coabitação com nenhuma dessas pessoas. E em segundo lugar, as pessoas particularmente vulneráveis. Vulnerabilidade é essa resultante da idade, da deficiência, da doença, de gravidez ou de dependência económica, desde que haja coabitação com o agressor. Chamar a atenção para a situação das crianças e dos jovens, que tanto são vítimas, as crianças e jovens que são diretamente visadas com a atuação do agressor, como aquelas que assistem isto na esteira do que também já foi aqui referido e que se discute no meu ponto de vista. Tanto é vítima quem é abatido, quem é injuriado, como quem assiste, quem presencia a ocorrência dos atos agressivos entre os pais e que se esconde debaixo da cama a chorar, que se vai esconder numa dispensa. Portanto, porque estes atos têm um impacto negativo no desenvolvimento, na saúde e no bem-estar daquela criança. Nestes casos, é sempre obrigatória a comunicação à CPCJ, da área de competência territorial da residência da criança e quando existe a separação entre os progenitores à Procuradoria de Família e Menores para a instauração do processo de recoleção das responsabilidades parentais. São atos de violência doméstica, a violência física, a violência psicológica ou sexual e, como também já foi referido, é uma atuação que é transversal a qualquer grupo de extrato social, grupo étnico, racial, gênero, crenças religiosas, ou orientações sexuais. Obtida a notícia do crime, propanda do Ministério Público, o que pode ser obtida através da Polícia, PSP, GNR, Polícia Judiciária, através da comunicação das autoridades de saúde, das autoridades escolares, das CPCJs, qualquer pessoa que o pretenda fazer, ainda que anonimamente. Portanto, obtida a notícia do crime, é obrigatória a investigação daqueles fatos. Trata-se de um crime público que não admite existência de queixa e, portanto, temos que levar a cabo esta investigação. No primeiro momento, é efetuada uma avaliação do grau de risco, que pode incidir grau de risco elevado, médio ou baixo. Trata-se de uma ficha que é preenchida, ou melhor, que é preenchida pelo órgão de polícia criminal ou pelo Ministério Público, se iniciar é o próprio inquérito, em que são colocadas questões muito claras e objetivas à vítima e que deve atender, e sublinho, sobre a existência ou não de armas de fogo no agregado familiar, na posse do agressor. Este aspecto é importante porque, em caso positivo, deverá haver lugar à emissão de mandados de busca domiciliária ou não domiciliária, consoante o local onde as armas de fogo estejam guardadas. Quanto às dependências que possam existir por âmbito do agressor, seja dependências de produtos estupefacientes, o alcoolismo, a existência de ameaças de morte, de suicídio, portanto, de referência a suicídio, portanto, à existência ou não de nós, como já referi, portanto, esta avaliação de risco é o primeiro ato a ser efetuado. A inquirição da vítima é a tónica, é o ponto mais importante, não o único, mas é aquilo que tem mais relevo, assume mais relevo a diligência de prova, que assume mais relevo no âmbito do inquérito. Porque se trata de vítima de um crime que é qualificado como criminalidade violenta e que atribui à vítima o grau de vítima especialmente vulnerável, esta inquirição assume determinadas características muito particulares e que fogem àquilo que é, à exceção dos crimes sexuais, mas àquilo que são os demais crimes previstos na nossa legislação. Esta vítima deve ser ouvida em um ambiente informal reservado, que lhe assegura a privacidade, estamos a falar de atos que acontecem no seio familiar, no âmbito da vida íntima de uma família, que deve ser ouvida sempre que possível por um profissional com formação específica na área da violência doméstica, e isso tem sido levado a cabo a essa formação aos senhores órgãos de polícia criminal e também ao Ministério Público, e caso a vítima o solicite, também tem direito a ser inquirida por uma pessoa do mesmo sexo. Tem direito também a ser acompanhada por uma pessoa da sua confiança, ou por um técnico, e ou por um técnico de apoio à vítima. E também tem direito a ser acompanhada por apoio judiciário e depois goza da isenção de custas processuais no caso de se pretender constituir assistente no processo. Como já referi, é uma vítima especialmente vulnerável. Este depoimento que a vítima deve prestar num primeiro momento, e de acordo com as regras das boas práticas, a vítima deve falar sobre aquilo que lhe aprover, deve ser um depoimento o mais alargado possível, e depois incidir-nos sobre os aspectos cirúrgicos, pretendendo sempre que o depoimento seja circunstanciado espaciotemporalmente, a forma como foi agredida, se foram usadas armas, enfim, o mais circunstanciado possível, e não em termos vagos, porque depois isso suscitam-se alguns problemas, designadamente em audiência, discussão e julgamento. A vítima, e no caso de ser cônjuge ou ex-cônjuge, ou ter sido namorada ou coabitante com o agressor, tem sempre a faculdade de não prestar depoimento, é o que prevê a lei processual penal, no artigo 134. O que se deverá atender neste direito de recusa de prestação de depoimento, deve ser avaliada o porquê, se está a ser coagida, se está a ser ameaçada pelo agressor, portanto, deverá ser tido em consideração. Isto levantamos aqui um problema, é que nos casos em que não temos outros meios de prova, designadamente estenial, só temos o depoimento da vítima, e a vítima opta por exercer esta faculdade, muitas vezes nada mais temos a fazer, e o inquérito é arquivado ainda numa fase muito, muito prematura. Depois, e porque estamos a falar de uma vítima com características muito especiais, atento a todos os atos traumáticos e os danos psicológicos que lhe advêm de todo o sofrimento que lhe foi provocado, é importante agarrarmos a prova num momento muito, muito próximo dos factos. E, para tanto, são tomadas as declarações para a memória futura, que, à exceção dos crimes sexuais, nos demais tipos de crime, esta diligência de prova não sucede, portanto, regra geral, as pessoas são ouvidas em julgamento, e isto é uma fase prévia ao julgamento, isto é ouvida, portanto, esta vítima é ouvida ainda no decurso de um inquérito, e justamente para evitar a revitimização e a sua exposição num julgamento que, via de regra, é público. Para fixar esses elementos probatórios, portanto, para agarrarmos essa prova, a partir de um relato que se quer o mais próximo possível da ocorrência dos factos, evitando, assim, o perigo de contaminação da prova. E, também, como já referi, enquanto vítima vulnerável, tem direito a ser ouvida neste tempo. As vítimas, deste tipo de crime, têm também direito à medida de proteção social por teleassistência, portanto, é uma forma muito específica de proteção, que está organizada em torno de um sistema tecnológico, que, cujo competência decisória é do Ministério Público, mediante o requerimento e o consentimento que é prestado pela ofendida e pode ser aplicada por um período de seis meses, sendo prorrogado por duas ocasiões. Para além da medida de proteção social por teleassistência, podem também ser acolicionadas outras medidas, designadamente o estabelecimento de contatos periódicos com a vítima, quer por parte do Ministério Público, quer por parte dos órgãos de polícia criminal, o patrulhamento junto do local da ocorrência da residência da vítima, do seu local de trabalho ou do local onde se encontra acolhida. Existem determinados casos, e também não é novidade para ninguém, que em casos de risco para a vida e para a integridade física da vítima, por vontade própria ou porque não é possível, de outra forma, assegurar a sua segurança, e não sendo possível que seja acolhida por um familiar ou por uma pessoa da sua confiança, tem de ser acionado o seu encaminhamento para uma resposta de acolhamento de emergência, portanto, as casas abrigo. E deixo também aqui a linha de emergência social, depois mais à frente já farei referência ao 144. Neste caso, o órgão de polícia criminal irá acompanhar a vítima e auxiliá-la a retirar da residência, com segurança, com todas as cautelas, os seus pertences, bem como dos filhos que a acompanham, ou de outras pessoas, ainda que maiores, mas que se encontrem na sua dependência. A fim das diligências probatórias é a altura de averiguarmos se o processo está em condições de o agressor ser ou não constituído a vítima. E neste caso, designadamente, quando efetuamos aquela avaliação de risco e temos um risco elevado ou um risco médio, mas que existem determinados fatores que são prementes para assegurar, acautelar a segurança da vítima, e são emitidos mandados de extensão fora do seu grande político pelo Ministério Público. O órgão de polícia criminal, nas condições que aqui indico, também podem proceder à detenção dos agressores neste tipo de crime. Estando o agressor detido, é a altura de o submeter a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação. As medidas de coação, como a doutora Ana Bela Rocha também já referiu, aquela que é mais vulgarmente aplicada é a proibição de contactos com a vítima. Por outro lado, temos também a obrigação de permanência na habitação, a prisão preventiva, sem embargo, das demais medidas que se encontram previstas na lei, mas estas são aquelas três que com mais frequência se aplicam e aqui coloca-se um problema que é o seguinte. A proibição de contactos com a vítima pode ser aplicada em singelo ou com a vigilância eletrónica. E a vigilância eletrónica depende do consentimento da vítima. E temos um problema que é quando a DGRS se prepara para proceder à implementação da medida de coação, a que o arruído, que já é arruído, está obrigado, vai ter com a vítima e explica-lhe, olha, foi aplicada esta medida de coação ao fulano tal, portanto ao seu companheiro, e a senhora tem que andar com este aparelho porque foi o que o senhor juiz de instrução criminal decidiu. E, ao fim de dia, diz, eu não quero. Eu não quero, eu sinto-me muito segura, não há necessidade nenhuma de andar aqui com essa máquina na minha mala e, portanto, eu não quero. E temos um problema que não conseguimos implementar a medida de coação. Portanto, aplica-se a medida de coação em singelo, sem qualquer possibilidade de controle da aproximação do agressor à vítima. Na permanência na habitação, na obrigação de permanência na habitação e na prisão preventiva, também, como para assinalar, isto é muito importante, No meu ponto de vista, e os senhores juízes de instrução criminal em sede de despacho, devem constar a proibição de contactos com a vítima. Isto porque não é caso raro que os argumentos se encontrem em situação de prisão preventiva e as vítimas sejam as primeiras pessoas que aparecem para os visitar. Pronto. E temos este problema. Se nada ficar estipulado, como é que se controla a questão das visitas? A mesma coisa sucede na obrigação de permanência na habitação. O senhor está fechado numa casa e a vítima vai, bate à porta e quer estar com ele e quer se reconciliar. E, portanto, temos aqui um problema. Na aplicação das medidas de coação que impliquem a restrição de contactos entre progenitores, é obrigatória a comunicação imediata ao Tribunal de Família e Menores para que se dê início ao processo de regulação das responsabilidades parentais ou da alteração daquilo que já exista e ou da providência tutelar civil que seja adequada. Portanto, isto era a articulação com o Tribunal de Família e Menores e com a área civil. Nos casos, como vos referi, de pessoas particularmente indefesas em razão da idade, portanto, os idosos, estamos a falar dos idosos, dos deficientes que sejam vítimas de violência doméstica, que é necessário também comunicar esta situação ao Ministério Público com funções nesta jurisdição para que possa avançar com o processo de maior acompanhado. Nós vamos passar à outra fase, que era, quem se quiser inscrever e quem quiser, enfim, dar o seu testemunho, nós damos um máximo de 5 minutos. É muito claro que, se as pessoas falarem a menos tempo, há mais possibilidade de falarem mais depois e não demorarmos, não sermos daqui de uma hora imprópria. Vamos então encerrar aos trabalhos. Eu, por uma questão de facilidade e de vida adiantada à hora, quero já despedir-me de todos vocês. Foi um gosto estar aqui. É pena que o tema seja tão duro e, enfim, tão complexo, como nós pudemos ver através de todas as vertentes. Acho que estamos todos de parabéns pelo facto de termos vindo nesta noite e termos, de facto, participado enquanto plateia e tivemos a oportunidade de ouvir a excelência dos comentários dos quatro oradores desta noite, a doutora Magda Almão, assistente oficial, o comissário da PSP, Daniel Leonardo, a doutora Tânia Teixeira, procuradora do Ministério Público e a juíza, a doutora Ana Bela Rocha. Eu agora passaria então a palavra para a despedida e para o encerramento real e formal dos trabalhos ao Sr. Juiz Alfredo Candeias. Foi juiz estagiário em Évora, depois juiz no Barreiro, na Nazaré, em Alenquer, no Juiz Criminal de Vila Franca de Xira e das Caldas da Rainha, no Círculo Judicial de Alcobaça, no Círculo Judicial das Caldas da Rainha e desde 2014, no Círculo Central Cível de Santarém, está jubilado desde 1 de agosto deste ano. Merecidamente, digo eu. Passa a palavra, Sra. Eu também, além de ter sido juiz, eu sou o Presidente da Assembleia Geral da Causa, portanto, também, enfim, faço parte aqui da organização, mas é relativamente como juiz que eu agora vou fazer esta intervenção. Em primeiro lugar, não vou fazer um resumo, alargar tudo o que outras pessoas dizem, porque dá-lhe atentado à hora, quero apenas deixar algumas ideias chaves daquilo que foi dito. E começo, precisamente, com o nosso cartaz que diz violência na desviolência doméstica. Mas para lá alguma discussão sobre isso, porque é que diz violência e não diz violência doméstica? É que o termo violência doméstica só apareceu em 2007 no nosso Código Penal, porque, antes, o que havia era um crime de maus-tratos, que incluía a violência... e concluía aquela violência que deriva da subordinação existencial. Portanto, pessoas estão numa relação de tomar conta de uma pessoa, de direção, de tomar conta, de cuidar. Portanto, havia essa relação de uma relação laboral, uma subordinação laboral, patrão, patado, e, finalmente, da coabitação de pessoas que viviam em coabitação. Portanto, havia aqui diferentes tipos de vítima. E, então, separou-se o tipo de vítima, e a violência doméstica é para o tipo de vítima, e os maus-tratos é para o outro tipo de vítima. Portanto, a subordinação existencial e a subordinação laboral passou para maus-tratos. E ficou, então, as pessoas de coabitação. E, como o termo de violência doméstica, sem ser um termo jurídico, eu não quero entrar por aí, o termo de violência doméstica, as pessoas pensam só o que é aquilo, entre marido e mulher e isso e aquilo. Não? Portanto, pusemos só violência. É por isso que é violência. Portanto, essa violência, é por isso que aparece o termo de violência. Depois, queria referir-me aqui à intervenção do seu comissário, relativamente à violência conjugal, que é o mais normal, que aparece mais na violência doméstica. Em primeiro lugar, as pessoas têm alguma dificuldade em perceber quando é que as relações acabam. Quando é que uma relação de amor, uma relação conjugal, acaba? Quando é que acabou? As pessoas, às vezes, são casadas, mas a relação acabou. E acabou quando falta aquilo que, em direito romano, se dizia que era afexio conjugal, ou afeto conjugal. Que, em termos práticos, digo assim, as relações acabam quando as pessoas apenas suportam uma à outra. Se apenas suportam uma à outra, já na relação pode haver casamento, podem continuar a viver juntas por causa dos filhos, mas já não há a relação. Acabou. A relação acabou aí. E depois, quando acaba a relação, o que é que acontece? Seguindo aquele tragédia, começa por haver uma tensão, começa por haver uma espelhal de conflitosidade que se vai alargando, vai subindo, até chegar à agressão. Comindo na agressão. Numa primeira fase, a vítima desvaloriza a agressão. Tem um discurso desculpante. Ah, coitado. Ele estava com os contos. Correu-lhe mal. Pá, aquilo do trabalho tem havido lá uns problemas. Ele não estava bem e tal. E aquilo vai cada vez piorando. Porquê? Por outro lado, há um sentimento de impunidade. Já não há relação a mim, mas há um sentimento de impunidade. Faça o que fizer, nada me acontece. Ou, como se diz em Trásio de Montes, faça quem mais fizer, paga-as a minha mulher. É um termo que se utiliza em Trásio de Montes. E isso vai culminando até chegar à agressão. E, portanto, a vítima continua ali silenciosa. Depois passamos aos sentinários. Eu aqui, pronto, contrariamente à minha amiga Bela Rocha, fiz alguns ligamentos de violência conjugal e violência doméstica. E tínhamos aqui um problema muito grande, que hoje já há declarações para a memória futura, mas naquela altura, qual era o problema? Aconteceu comigo como juiz. Chegava ali, havia um artigo do Código de Processo Furnal, que dizia a mulher pode-se recusar a depor contra o marido. Se eu só tenho como testemunha o depoimento da mulher, eu tenho que absolver o barbito. Não tenho mais nada, quer dizer. Portanto, é que o juiz, as pessoas às vezes... O juiz, tudo o que passou pelos vizinhos, tudo o que passou por toda a gente, o juiz tem um processo à frente. Eu era juiz, tinha um processo à frente. Mas, além daquele processo de violência doméstica, tinha mais 5 mil processos. Quer dizer, isto não é fácil. Chegava ao gabinete e tinha corrigido o processo em cima da secretária. E, portanto, o juiz chegou ao julgamento e tinha este processo. Qual é a prova que há? Esta senhora diz que o juiz quer falar. Não, não quer falar. Pronto, e o orgulho deve-se ouvir. Isto acontece, aconteceu nem a 6 centenas de vezes. Hoje há uma coisa, que é as declarações para a memória futura. Porque isto é assim. Parece ser, eu sou juiz. Mas, repare, eu uma vez fui testemunha. Fui testemunha num processo. E, mesmo sendo juiz, com a prática que eu tenho, o tribunal, foi uma coisa que me gostou muito. Estava constrangido. Desconfortável. Sentia o peso da instituição. Mas, para cima, E não é a questão de uma caprina. Mas, ali, se estar ali a testemunhar é muito desconfortável. Agora, eu percebo, imagino agora, a vítima de uma violência doméstica a vir aqui testemunhar. Vem dizer que o meu marido me mata. Se eu, com a questão de uma caprina, estava nervoso, estava desconfortável por ser testemunha, imagino uma mulher com um ensaio de pancada. Porque até tem que estar pior. Sentir aquele peso todo que o juiz está cá em cima. Estão os advogados, estão vestidos com aquelas coisas. As pessoas estão ali constrangidas. É muito difícil. Portanto, a prova, muitas vezes, depois os jornais, quer dizer, temos este problema da comunicação social. Eu não tenho nada contra os juízes. Contra os jornalistas. Mas nós temos uma má imprensa. Os juízes têm uma má imprensa. Eu até costumo dizer que houve uma altura em que a Associação Sindical resolveu fazer umas ações de charme e convidar jornalistas a tratarem os tribunais. E eu, como para não dar a minha opinião, disse-lhe, isso não vai resultar. Porque de nós ninguém gosta. Deem lá as voltas que verem. De nós ninguém gosta. Podem fazer ações de charme. Virem jornalistas. Mostrar que o juiz se levanta às sete da manhã. Isso não dá. Nós ninguém gosta. E, portanto, o que aparece cá fora, as pessoas não percebem o que é lá dentro. E a prova é muito importante. Como dizia ali a doutora Tânia, nós agora temos os julgamentos gravados. Não estão filmados. São gravados. Quer dizer, eu faço um julgamento, aquilo é tudo gravado, as partes recorrem, vai para o tribunal da relação e o juiz vai ouvir as gravações. Mas não está a ver as suas páginas. E é muito importante. Se eu estiver a ouvir uma testemunha, estiver a fazer uma pergunta e a testemunha estiver a olhar para o advogado, eu fico a pensar que ele está a pedir instrução de um advogado para responder. Mas o juiz da relação só está a ouvir o que a testemunha está a dizer. Está a ver. Deve ser filmado. Portanto, é muito importante ainda. Portanto, esta ideia de que a justiça, vocês não conseguem imaginar que é uma pessoa... Por exemplo, eu estive num juízo criminal em Vila Franca de Chiesa durante dois anos. Eu, durante dois anos, trabalhei todos os fins de semana. Todos pertinham a 5 mil processos. E agora, às 10 da manhã, tenho uma violência doméstica e às 2 horas tenho umas gostadas e depois, às 4, tenho um atropelamento. Não sei o quê. Quer dizer, a pessoa, a certa altura, cria uma espécie de carapaça que não mexe muito com as emoções. Portanto, é preciso também compreender esta parte. E eu quero acabar aqui com... que é o mais importante estudo e que foi uma ideia chave que passou todas as intervenções, que é o silêncio. O silêncio de todas as pessoas. O silêncio da vítima e o silêncio dos vizinhos da vítima e das pessoas. Lembra-se de uma coisa. A justiça, na época das trevas, na Idade das Trevas, era a justiça divina. Não havia problema. Eram os juízes de Deus. Depois, houve os juízes de fora. O que é que os juízes de fora faziam? Aplicavam a justiça em nome do rei. Mas hoje, a Constituição diz que o juízo aduniste a justiça em nome do povo. É em nome do povo. E se repararem, porque é que é em nome do povo? Se repararem, as salas de audiências têm uma parte para o povo. Têm uma parte para o público. Isto é, a justiça... Os juízes estão mandatados para o povo. Estão mandatados para o povo. Portanto, o poder dos juízes é sindicável ao todo o tempo do povo. É sindicável. E, portanto, a grande responsabilidade não está do lado de cá. Está do lado de lá no povo. Portanto, a obrigação de denunciar dos vizinhos é de toda a gente, dos vizinhos, das pessoas... É uma obrigação geral da sociedade. A sociedade tem muita culpa. Toda a gente sabe o que se passa, mas ninguém faz nada. E, depois, os juízes é o último. É o que está no fim da linha. Eu só tenho esta prova. Portanto, isto é uma obrigação geral. Até que há outra coisa que as pessoas muitas que cometem-se crimes por fazer uma determinada ação por praticar uma determinada ação, mas também se cometem crimes por não se praticar ação de nenhum. São chamados crimes por omissão. Há uma omissão de auxílio geral, que é o salvo do erro de 200. Já estou-se a atualizar. É o 200, não é? Pronto. E há uma obrigação especial daquelas pessoas que têm um especial dever de vigilância. o pai tem um dever de proteger o filho, aquele que está sobre a minha dependência eu tenho... E aí eu tenho... É uma omissão já mais grave. Portanto, eu cometo um crime se não o defender. Se o pai bate o filho e a mãe não defender, o pai comete um crime, mas a mãe também comete um crime. Eu cheguei a condenar uma mãe. Portanto, por omissão de auxílio, precisamente. Portanto, há esse tema especial e há a omissão de auxílio de toda a gente que tem a obrigação de ajudar. Portanto, isso também é o crime. Portanto, esta mensagem que eu quero deixar aqui para acabar, para não me estar prolongada, para fazer o que eu não tenho os 10 minutos, mas eu também nunca falo com papel, portanto, estou sempre para trás e perdendo. O que é que deixar é isto. Não se esqueçam que a violência doméstica, que a violência de uma maneira geral é uma responsabilidade de toda a sociedade. Todos nós somos responsáveis. Não são só os arruídos, não são só as vítimas. Todos nós, todos nós, nós somos responsáveis. Todos nós temos essa operação. E se todos nós tivermos consciência disso, todos nós comunicarmos às autoridades, se nós fizermos alguma coisa, não é que seja uma chamada anónima, se fizermos alguma coisa, estamos a contribuir para que estes números de violência doméstica que o seu jornalista António esteve nisso, ao princípio, baixem an-an. Mas isso parte de todos nós. Pronto. Deixe-me agradecer a vossa presença, gostei muito de vos ter cá e espero muito o time. Muito obrigado a todos. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Máfra ou Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online, na internet. Guia do Oeste, guia.pt, o seu guia. Guia do Oeste de Portugal.